Escarabelli Produções apresenta A nova voz do Brasil, Arley Silva, o cantor sertanejo apaixonado O amor ou o ódio, do que adianta você ganhar as brigas e chorar no pódio Alô meu povo, vai começar de novo galera Hoje o assunto do canal literalmente está daquele naipe Porque vou mostrar para vocês aqui o maior exemplo de Zezé de Camargo Em cima de tudo que tem acontecido ultimamente Porque é o seguinte, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai Hoje em dia todo mundo que criou não sei o que, fulano que criou não sei o que Todo mundo quer ser criador de alguma coisa Aliás, a Simária diz que criou tudo, inclusive a Simária chegou a dizer que foi Simone e Simária Desbravadoras de dupla sertaneja feminina na música sertaneja Como se Simone e Simária fosse a primeira dupla feminina a fazer sucesso na música sertaneja Tudo errado, até porque a Simone e Simária nunca foi dupla sertaneja E muito antes de Simone e Simária já existia irmãs Galvão, Dulce e Emma, irmãs Freitas, Mineirinhas E muitas e muitas outras duplas, grandes duplas sertanejas femininas que fizeram sucesso E fizeram história de verdade, que cantavam a sertaneja de verdade Não essa gritaria de Simone e Simária Existe uma vantagem de ouvir a Simária falar Porque toda vez que eu escuto a Simária falar Mais eu tenho certeza que eu sempre tive certo em relação ao que eu pensava sobre ela Quanto mais eu escuto a Simária falar Mais eu valorizo e respeito a Simone Porque gente, a Simone tolerar uma mala igual a Simária Tem que tirar o chapéu para a Simone Além da Simone ser a única que cantava de verdade na dupla Ao contrário do que a Simária fala Que a Simária fala que era ela que fazia tudo na dupla Não, a Simone que carregava essa dupla Que carregava essa mala chamada Simária Porque a Simária é uma mala de papelão Cheia de pedra no dia de chuva Meu Deus do céu A Simária literalmente nunca quer estar por baixo Inclusive ela faz uma tercinha gritada ali Por cima da voz da Simone Que para mim é uma gritaria inaudível Não dá nem para ouvir E questionaram ela por que ela faz aquela tercinha Gritada, esganiçada, inaudível E ela diz que não faz a segunda voz normal por baixo Porque a segunda voz normal por baixo é morgada Segundo a Simária Então quer dizer que o Leandro era morgado O Luciano é morgado O Chitão é morgado O João Paulo era morgado Ah, que vergonha na sua cara, Simária Você não sabe é fazer o trem Já já vou colocar aqui lições Literalmente lições De um verdadeiro sucesso da música sertaneja Que é o José de Camargo Mais um tapa na fuça De alguns por aí que se fala que criou tudo Como por exemplo a Simária Que inclusive agora chegou a dizer Que foi ela que criou o tal do boteco O Gustavo sempre me tratou com muito carinho Quando eu ia no camarim dele Assim eu também sempre tratei ele com muito carinho É tanto que quando ele viu a gente pela primeira vez Ele não era explodido como ele era Então quando ele me viu e viu a Simone Ele falou assim Vocês criaram o projeto mais foda do mundo Que é o Bar das Coleguinhas É tanto que ele foi lá e fez o boteco Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas Porque eu não tenho papai na língua Eu falo a verdade Eu não sei porque o Gustavo parou de me seguir Eu não faço ideia Mas se eu tiver um pouquinho de ideia Talvez seja por conta da separação Porque eu era muito amiga Que o Gustavo Lima copiou o boteco De Simone e Simária Primeiro lugar O Gustavo Lima não copiou o boteco De Simone e Simária Quem criou esse negócio de boteco Foi o Eduardo Costa Então se o Gustavo Lima copiou alguém Com certeza ele copiou o Eduardo Costa Porque na verdade Quem apareceu com o negócio de boteco Na música Foi o Eduardo Costa Até acho que ninguém nunca copiou Nada de Simone e Simária Porque de Simone e Simária Não tem nada de interessante Para copiar Chegou a hora Agora eu vou mostrar para vocês O que é fazer a diferença Na vida de um artista E a pessoa nunca usar isso Em benefício próprio Que inclusive se o Rick Nunca tivesse tomado partido Em tocar nesse assunto O Zezé de Camargo Nunca ia falar disso Porque gente Eu sempre fui fã Do Zezé de Camargo Eu sempre acompanhei Tudo do Zezé de Camargo Oceano Eu juro para vocês Que eu não sabia disso Eu não sabia Que o Zezé tinha feito isso Com o Rick Eu não sabia Se o Rick Nunca tivesse falado sobre isso Eu nunca ia ficar sabendo E eu tenho certeza Que todos os fãs Do Zezé de Camargo Também Não ia ficar sabendo disso Isso sim É fazer a diferença Na vida de um artista E nunca bater no peito E sair por aí E se promover uma vez Em cima disso Como a Simária Por exemplo Está fazendo por aí De bater no peito E querer se promover Em cima de uma coisa Que nem foi ela Que fez nada Ela nunca fez nada Em prol daquilo Olha a diferença De um verdadeiro artista Eu vi um Rick Do Rick Renner Contar um episódio lá Que ele até falou Que você nem gostava Que ele falava daquilo Mas Que ele ia falar Eu acho que foi até O meu amigo Pionti Que ele falou isso Ele disse Quando você ajudou ele Enfim Até financeiramente Que ele chegou lá Acho que foi no hotel Foi aqui em Goiânia Foi no hotel E conta Essa história aí O Rick Renner Eu conheci o Rick Estava em Brasília Malucinho Fazendo um show E um amigo nosso Falou Quer que você vai ouvir Uma dupla ali E levou Eu numa casa Que tinha Um aniversário De alguém E estava o Rick Renner Cantando Quando eu ouvi eles cantando Eu fiquei impressionado Com a dupla Eu falei Nossa que dupla Que maravilha Aí fiz um contato Falei Caramba Vocês são muito bons Eu já tinha uma força boa Em gravadora Tudo Um prestígio bom Quando você for pra São Paulo Me procura lá Vou ter o maior prazer De ajudar você Você tem que gravar Aí o menino Que estava com ele O Rick inclusive É um bom compositor Aí ele cantou pra mim Nas umas 3, 4 músicas dele Autoria dele Cara que música boa pra caramba Tem que jogar isso pra frente Você tem que Botar isso pra andar Aí Passou um tempo Eu vim fazer show em Goiânia É Aí eu estava no No quarto lá Esperando a hora De ir pro show Sei lá Era umas 4, 5 horas da tarde O pessoal falou Tem um rapaz aqui embaixo Que quer falar com você Diz que é o Rick Aí eu desci Pra falar com ele Na recepção do hotel Falei com ele Tudo E aí Ele levou uma música Pra eu Pra eu gravar Foi inclusive a primeira música Que eu gravei dele É Aí ele Na hora de ir embora Eu vi que ele estava Meio sem jeito E tal Aí ele falou Pô Ele não queria te falar Mas eu vim de Brasília Pra cá Pra te mostrar essa música E eu não tenho dinheiro Pra voltar não O Rick estava sem dinheiro Pra voltar Ele falou isso mesmo No Piundi Aí eu peguei Fiz o dia Deu o dinheiro pra ele E dei um contato pra ele Pra ele procurar Me procurar Lá em São Paulo Isso foi em que ano? 94 Por aí Cara Por aí Noventa e quatro Por aí Não Quando ele foi levar a música Pra mim Foi Do primeiro pro segundo disco Eu já estava muito estourado Porque o Elmo Chegou estourado Foi em 93 Que ele foi Pra São Paulo Aí foi quando Ele conta a história Que também Ele chegou lá E não tinha onde ficar A gente arrumou um lugar Pra ele ficar E aí O que que eu fiz Eu pertenci A uma editora Que era a P.E. Music O Manuelzinho Que é o presidente Da P.E. Music Eu cheguei no Miguelzinho Falei No Manuelzinho Falei Manoelzinho Tem um cara assim De Brasília Ele é o compositor Assim Você tem que pegar Esse cara pra editora Pra sua editora E Você não pode deixar Esse cara escapar não Aí na época As pessoas Com muito prestígio Como compositor Então ele falou Levei o Rick lá Ou passei o telefone O Rick foi pra lá E encontrou o que Na hora o Manuelzinho Contratou ele O Manuelzinho da E.B. Da P.E. Music Que é E.B. né É Já ficou um punhado De música dele lá O Manuelzinho Estava estourado Como o produtor Do João Paulo e Daniel Um prestígio pra caramba Aí o Manuelzinho Puxou ele E já contratou ele Também como artista Então eles gravaram O primeiro disco Foi o Manuelzinho Que botou ele na Continental Deu uma grana pra eles O Rick principalmente Que é o compositor Contratou na editora E o Rick A vida dele mudou Assim num ano Ele mudou pra São Paulo Ele gravou um disco O disco estourou também Você também Você foi Foda ali Então Mas o que que eu penso O Fábio Eu acho que Eu não fiz nada De extraordinário Eu enxerguei Um cara Que tinha um talento Porque Eu já tinha recebido Isso de pessoas também Que falaram Pô, vou te ajudar ali A mostrar alguém Mostrar alguém Que vai de repente Ouvir você cantar Aconteceu isso na minha vida Eu acho que isso é um processo Natural da vida De você enxergar os talentos As pessoas que estão É claro que você não é O dono da verdade Tem coisa que você aponta E acha que vai ser maravilhoso E não é Mas se você em 10 Se acertar um, dois Já tá maravilhoso Foi isso que aconteceu Aí ele estourou Tudo E ele é grato A mim até hoje No primeiro disco dele Tem uma Tem um textozinho Ele agradecendo Agradecendo a mim Por ter feito isso Ele reconhece demais Não é que eu não gosto Que ele fale É que Eu acho que não tem nada Nada a ver Porque eu acho Não tem nada extraordinário Eu fiz Mas eu acho importante De falar Porque hoje em dia No mundo de hoje Esse tipo de história É muito É muito louvável É muito bem-vinda Porque Hoje em dia As pessoas têm essa visão De artista Engolir artista De essa coisa Essa loucura Que a gente vê hoje em dia Então você vê um cara Igual o Rick Reconhecer isso aí Fica bonito Pra ele E pra você também Veja agora Mais um baita exemplo De humildade Do Zezé de Camargo Eu perguntei pro Zezé O que ele tinha feito Em prol da Paula Fernandes O que ele representava Pra Paula Fernandes Veja agora O que ele disse aí Talento Eu falo muito Porque a Paula É uma grande amiga minha Parceira minha Em algumas músicas Tem algumas músicas Que sucesso dela Que é de nossa autoria Pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O maior sucesso Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Essa música é minha e dela A letra é minha É a melodia dela Tem a outra Pra você Sem você Seu cansador sem cansa Mas voltando ao assunto da Paula A Paula Ninguém descobriu a Paula Ela se descobriu Na verdade A voz dela é singular Uma cantora maravilhosa Compositora E acabou entrando Uma música dela na novela Acho que é o Pássaro A Paula é muito timbre O pássaro de fogo O timbre dela é impecável Maravilhosa Maravilhosa Ela é o timbre A carreira dela é o timbre Ela conversando Já remete a ela cantando Aquela coisa que tá ali Quando a gente se encontra Ela esteve na Fazenda Recentemente gravando Uma participação Na nossa série Do Netflix E ela cantou Algumas músicas Ela e o violão dela Não precisa de mais nada Que voz Que voz Maravilhosa Ela sabe o quanto Eu gosto de ouvi-la cantando Tem dia que eu tô ouvindo O rádio aqui Toca a música dela Eu pego o telefone Ligo pra ela Você quer ver você dizer Uma vez sobre ela Você falou que assim O dia que você ouviu A Paula Fernandes Você colocou o CD no carro E não tirou nunca mais Dois anos Você vê que o que você fala Eu sei Foi mesmo Eu sei que você falou É a mesma coisa Você tava lá nadando Quando você viu ela cantando É a mesma coisa Você viesse nadando No Rio de ET E de repente encontrasse Um diamante lá Você marca mesmo Eu tô falando A comparação que eu faço Que eu fiz com a Paula Que no dia que eu Eu vi na novela Falei Que voz é essa Que menina é essa Eu fiquei com aquela música Na cabeça Mas não sabia Que era a cantora Tava tocando Uma novela da Globo Aí eu fui fazer Um programa na rádio Gazeta Aí comentei Com a menina lá Que é a menina Que cuida lá Das programações Cara eu vi uma música Essa noite Assim assim Na novela Que voz maravilhosa Você sabe quem é Essa cantora Ela falou Qual Eu cantei um pedacinho Da música Eu falei Ah é a Paula Fernandes Tá estourada A música Tá tocando pra caramba Aqui Ah vou ver se eu tenho Um disco dela Aqui na discoteca Sobrando Ela foi lá E achou um CD Da Paula Eu daquela rádio Eu ia pra outra rádio Eu já botei o CD No meu No carro Tocou a primeira Tocou a segunda Meu Deus do céu Era uma enxurrada De música boa De coisa maravilhosa Eu fiquei alucinado Com a música Aí Depois de uns 3, 4 dias Eu já andando Com aquele CD No carro Aí eu fui E liguei Pro Silvio Eu falei Silvio Você sabe Quem cuida Da carreira É a Paula Fernandes Você sabe Ele falou Falei pra ele Desculpa pra mim Ele me ligou Depois É o pessoal Da Talisman O Valtinho Que cuidava Da agenda Na época Eu liguei pro Valtinho Valtinho Essa menina Cara Falei assim Cara Essa menina É maravilhosa Então Zezé Tá aqui Com a gente E tal Falei Quem gravou Gravou por onde Universal Quem era o Presidente da Universal Era o Éboli Que foi presidente Nosso Na Sony Liguei pro Éboli Falei Vou ligar pra esse cara Falei Éboli Dá a mesma conversa Você tá com um diamante Na mão Cara Pelo amor de Deus Essa menina é maravilhosa Comecei a falar Falei Então Zezé Mas não vende Não vende disco Na época era CD Falei Cara não vende Vocês não mostram Como é que você quer que vende Quer que o povo adivinha Ninguém nem sabe o nome da menina Toca a música na novela Ninguém sabe Quem é essa voz maravilhosa Aí contei a história pra ele Falei Ele falou Será Falei Cara Vocês tem que trabalhar Mostrar a música Aí falei Pô É o primeiro cara Que eu tô ouvindo falar Desse jeito Essa menina Falei Cara Essa menina é maravilhosa Aí eu falei Dessa frase Falei Cara Eu tava ouvindo ela no rádio Aqui Ouvindo o que tá tocando no rádio Aí tocou ela O que vinha tocando no rádio Parecia que eu tava com o olho Fechado Mergulhado no meio do Tietê Naquela coisa suja Aquela água suja Que tem no Tietê Quando entrou a voz dela Parecia que eu tinha saído Num reacho límpido E clareou tudo na minha frente Eu abri os olhos Falei Caramba Água limpa Pura Eu posso beber É isso que eu tenho impressão Ouvindo a voz dessa menina Quando entra no rádio No meio da programação Que tá tocando hoje Falei desse jeito Aí Tanto que aí Cara Passou mais uns dias Eu entrei em contato com ela Aí ele falou Nossa Vou comentar pra ela Que você Que você falou isso dela Vai ficar feliz demais Tanto ele como o Voltinho Que ia falar pra ela Aí eu entrei em contato Depois com ela E a primeira matéria Que a Paula fez De âmbito nacional Numa revista Foi na Contigo E eu liguei pra Contigo E marquei com ela A entrevista Falei pro pessoal da Contigo Que você tem que entrevistar Uma menina lá De Belo Horizonte Aí eles foram atrás E fizeram a matéria Padrinhou, moço Não vem com ela Não, não Claro Ela já tava estourada O cara vai contar Pô Apresentou Não sei pra quem Falou pra gravadora Falou não sei pra quem Até pra revista Contigo Se isso não for padrinhar É que ele Às vezes não tem a noção Do poder Da opinião Dele Exatamente Uma palavra dele, cara Um positivo Um gostei dele Um joinha dele Vale muito Eu fiz uma segunda Alguns gente fazendo Segunda voz no meu Instagram Colocou duas palminhas Assim O que teve Gente ligando Vai ver lá no seu Instagram O Zezé colocou palminha E nem falou nada Só colocou as palminhas Amarelas lá Pô Virou um boom, cara Uma vez eu perguntei pra ele Companheiro Você tem noção Do tamanho que você é O tamanho que é O Zezé de Camargo Um metro sessenta e cinco Muito bem espichado Ele simplesmente falou assim Não fiz nada Pra Paula Fernandes Cara Uma curtida do Zezé de Camargo Num vídeo Já é muita coisa Um comentário do Zezé de Camargo Num vídeo Já faz muita diferença Imagina o que ele fez Pela Paula Fernandes Gente, é por essas e outras Atitudes do Zezé de Camargo Que quanto mais eu conheço Alguns cantores Da nova geração Mais eu valorizo Artistas do gabarito Do Zezé de Camargo Pode ter certeza disso E vamos agora ouvir esse cantor Que tá chegando com tudo E tem um timbre muito típico Do nosso verdadeiro Sertanejo romântico Trata-se de Ronaldo Santos Escuta o pé Sou forte o bastante Não vai me deixar no chão Me entreguei pra você De corpo ao meu coração Se você que quer conhecer Melhor o trabalho do Ronaldo Santos Link na descrição, tá ok?